Olá, amorecas e amorecos, tudo bom? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu espero que você também esteja muito bem no dia de hoje. O assunto que me traz aqui hoje é para explicar um pouquinho para vocês por que eu resolvi passar ENE e por que eu resolvi mudar para essa química e como tem sido a reação do meu cabelo, a minha reação a essa química até agora. Bom, aqui a coisa de um ano e pouco atrás, eu estava com o meu cabelo tratado com uma outra química, que era a guanidina. Meu cabelo estava bem bonito, estava mais ou menos aqui no ombro, lindo e eu até que estava bem satisfeita com o meu cabelo. Mas aí, passeando pelo YouTube, eu comecei a ver várias meninas negras, como eu, que começaram a assumir os seus cabelos ou meninas morenas que começaram a assumir os seus cachos. Pararam de fazer progressiva, pararam de alisar o cabelo e cortaram os cabelos para que assumissem o seu cabelo natural. E eu comecei a ver isso e comecei a achar interessante. Entrei em grupos de Facebook, que falavam sobre isso, sobre cabelo natural, sobre cacheadas, sobre crespas, enfim. Comecei a entrar nos grupos, comecei a ver aquilo tudo e eu nessa época era escrava da chapinha e da escova. E elas falando da liberdade que elas tinham com aquele cabelo e tal, e eu me influenciei com aquilo e falei, eu também vou deixar o meu cabelo natural. Vou parar de alisar, vou parar de passar a guanidina e vou deixar o meu cabelo natural. E assim eu fiz, gente. Parei de passar a guanidina, meu cabelo começou a crescer aquela raiz, aquela raiz, aquela raiz, e começou a ficar com uma textura diferente, a raiz com uma textura, as pontas com outra. E eu cortei o cabelo. Fiz o Big Shop, eu tenho até um vídeo aonde eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima no card, pra vocês verem depois. E cortei o cabelo. Cortei o cabelo, fiz o Big Shop e comecei a fazer o cronograma capilar, tratar dos cabelos com hidratações, reconstruções, nutrições, humeditações, enfim. Comecei a tratar do cabelo. E o cabelo começou a crescer, desenvolver, desenvolver bastante, mostrando quem ele era. E eu comecei a ver como o meu cabelo era realmente. E eu confesso que eu não gostei. Não gostei nem um pouco. Porque até então, eu não sabia como era o meu cabelo. Porque desde que eu tinha cinco anos de idade, a minha avó, que me criou, ela alisava o meu cabelo. Então, eu não sabia como era o meu cabelo. Sempre usando química, uma química, outra química. Enfim, eu não sabia como era o meu cabelo. E quando eu vi realmente como o meu cabelo era, eu não gostei, gente. E fiquei muito insatisfeita com aquilo. Mas essa minha insatisfação, ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava insatisfeita, parecia que eu não queria aceitar aquilo. Porque pra mim era como se eu estivesse renegando a mim mesma. Porque em vários grupos as meninas falavam que teríamos que assumir nossos cabelos, porque teríamos que assumir nossa negritude, teríamos que assumir nossas origens. E que alisava o cabelo, não assumir as suas origens. Algumas meninas, não todas. Algumas com a mente mais fechada falavam isso. E eu comecei a assimilar aquilo. E eu falei, meu Deus, eu vou voltar a alisar, eu não posso voltar a alisar, porque eu tenho que me assumir e tal. E comecei a inventar coisas, pra poder ver se eu conseguia aceitar um pouco mais o meu cabelo do jeito que estava. E o que foram essas coisas? Primeiro, eu descolori as pontas do meu cabelo. Depois, eu pintei o cabelo todinho de loiro. Depois, eu pintei o cabelo de vermelho. Depois, eu descolori de novo as pontas. Pintei de castanho. Pintei de louro de novo. Enfim, gente. Eu fiz uma reviravolta no meu cabelo. O meu cabelo que estava crescendo. Um cabelo forte, bonito, resistente. Porque eu estava fazendo o cronograma capilar. Começou a enfraquecer, enfraquecer, enfraquecer. E não satisfeita com tudo isso, por fim, eu joguei a guanidina no cabelo. Acabei alisando, não aguentei a textura do meu cabelo. Ele ficava bonitinho, molhado, muito creme. Mas quando secava, ficava armado e eu não gostava. Pra mim, eu não gosto assim. Alisei o cabelo. Só que o cabelo ficou uma bagaça, né, gente? Ficou horrível. Horrível. Ficou uma palha. Por quê? Por causa da guanidina? Porque eu alisei? Não. Foi porque eu misturei tudo. Eu misturei descoloração com tintura, com guanidina. Enfim, eu fiz uma salada no meu cabelo de químicas. Então, acabei com o cabelo. E aí, eu comecei de novo a procurar alguma coisa que pudesse me ajudar a reconstruir aquele cabelo. Sem que eu tivesse que voltar a ter o cabelo natural. Porque eu não aguento ter o cabelo natural. E foi quando eu lembrei. Deu estalo. E eu lembrei que eu já usava. Eu já tinha usado o Enê há um tempo atrás. Eu lembrei que quando eu era pequena, foi a primeira química que a minha avó usou no meu cabelo. Foi o Enê. E o meu cabelo era muito bonito. Eu tenho fotos, não aqui em casa. Acho que na casa da minha mãe. Eu tenho fotos que o meu cabelo era muito bonito de Enê. E eu falei, gente, de repente, é uma solução. Acho que eu vou voltar pro Enê. E comecei a procurar novamente, procurar no YouTube, pessoas que usassem o Enê. Pra que eu pudesse ver como é que tava o cabelo, como o cabelo tava reagindo, como que tem sido as aplicações. Como estão os Enês atualmente, porque havia muito tempo que eu não passava. E o que que eu vi? Eu vi cabelos lindos no YouTube. Eu vi meninas com cabelos longos, maravilhosos, lindos, sedosos, negros, super brilhosos. E aquilo me deslumbrou. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra mim. É um cabelo desse que eu quero pra mim. Só que essas meninas tinham cabelo cacheado. E o meu cabelo é crespo. O meu cabelo é crespo 4C, gente. E eu falei, meu Deus, será que o meu cabelo vai ficar assim mesmo? Aí eu comecei a procurar no YouTube por meninas as crespas que usassem o Enê. E as que eu achei foram poucas. E ainda por cima, a maioria usava progressiva junto. Aí eu entrei em grupos de Facebook, e de grupos de Facebook eu fui pra grupos de WhatsApp. E sempre vendo aqueles cabelos bonitos, as fotos dos cabelos lindos e tal. E eu confesso que eu me iludi. Apagou aqui a luz. E eu confesso que eu me iludi. E eu falei, meu cabelo vai ficar dessa forma também. Eu vou usar Enê. Aí fiz um cronograma capilar de um mês, focando bastante em reconstrução e nutrição. Fiz esse cronograma capilar, comprei o Enê Renar e apliquei nos meus cabelos. Fiz três aplicações com o Enê Renar. Aí, não satisfeita com o Enê Renar, passei pro Enê Pelúcia e fui experimentando vários Enês e fui fazendo várias técnicas. Várias técnicas, porque eu queria aquele alisamento que eu tinha visto naquelas meninas. Eu queria aquele cabelo liso, aquele cabelo maravilhoso, da forma que eu tinha visto no YouTube. Quer dizer, foi o que? Foi a ilusão dos cabelos do YouTube. E nessa busca por aquele alisamento, eu comecei a passar Enê quase que diariamente. Eu comecei a passar Enê de assim, de anão. Eu comecei a passar Enê desenfreadamente. Eu comecei a fazer técnicas. É técnica de moicano, é técnica de xuxinha, é técnica disso, é técnica daquilo, enfim. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Você adivinha? Meu cabelo deu quebra. Deu quebra e começou a quebrar, 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 quebrar e ainda está quebrando. Por quê? Porque o Enê é ruim? Por quê? Porque o Enê não presta? Por quê? Porque o Enê faz o cabelo cair? Não, porque eu usei o Enê errado. Mais uma vez, eu fiz mau uso de um produto. Mais uma vez, eu me enganei, me iludi e prejudiquei o meu cabelo. Aí eu falei, meu Deus, não tá dando certo, não tá dando certo. A minha raiz não tá alisando. Ou o meu cabelo tá danificado, o meu cabelo tá quebrado. E parei, sentei e comecei a avaliar meu cabelo. Falei, gente, eu tô fazendo tudo errado de novo. Eu tô fazendo tudo errado de novo. Eu vou parar, eu vou dar um freio e eu vou começar a fazer tudo certo. E comecei a investir de novo. Eu tava até meio que parada. Comecei a investir de novo no cronograma firme. E decidi passar o Enê certo. Decidi usar agora a melhor técnica de todas. A técnica revolucionária pra quem usa Enê. Principalmente pras iniciantes. Que é a técnica da calma. Eu descobri que essa técnica, gente, é a melhor de todas. A técnica da calma. A técnica da paciência. Porque se você começar indo com muita sede ao pote, como eu comecei, você vai estragar o seu cabelo todo. O seu cabelo vai danificar. Porque o Enê, ele vai enluvando o seu cabelo. Ele vai enluvando os seus fios de uma forma que se você fizer mau uso dele, ele vai sim dar quebra no seu cabelo. O Enê é maravilhoso. O Enê é um luxo. O Enê é genial. Mas você tem que saber usar. Você tem que cuidar do seu cabelo. Você tem que hidratar o seu cabelo. Você tem que reconstruir. Você tem que nutrir. Você tem que humectar. Você tem que se dedicar realmente ao seu cabelo. E usar o Enê de maneira correta. E usar o Enê de uma maneira que você não prejudique o seu cabelo. O fabricante manda usar duas vezes na semana, no máximo. E eu estava usando o Enê praticamente todo dia. Então, o que eu queria? Só podia dar quebra. Só podia dar quebra. Não é verdade? Então, agora, eu decidi que eu vou usar a técnica da paciência. A técnica da calma. Não vou mais fazer moicano. Não vou mais fazer xuxinha. Não vou mais fazer técnica da prancha. Não vou mais fazer misturinha nenhuma. Vou simplesmente aplicar o Enê duas vezes na semana, como o fabricante manda. Quando a minha raiz estiver mais abaixadinha, vou aplicar uma vez na semana. Vou investir bastante em tratamentos capilares. E assim, eu tenho certeza que o meu cabelo vai pra frente. Meu cabelo vai ficar bom, vai ficar maravilhoso, vai ficar lindo, vai ficar belo. Então, gente, isso que eu vim falar hoje pra vocês aqui. A melhor técnica pra quem usa Enê, principalmente as iniciantes, é a técnica da calma. É a técnica da paciência. É a técnica de vamos fazer tudo correto. É a técnica de vamos acreditar no Enê. Porque ele vai alisar o seu cabelo, sim. Ele vai deixar o seu cabelo bonito, sim. E outra coisa, precisamos ter também a técnica da realidade. O meu cabelo é um cabelo crespo, é um cabelo 4C. Jamais o meu cabelo vai ficar como as meninas que têm cabelo cacheado. Os cabelos delas ficam. Jamais vai ficar assim. Então, é preciso ser realista. É preciso jogar com a realidade. O meu cabelo vai ficar, no máximo que ele puder ficar, de liso, de bonito, de brilhoso, mas dentro da realidade. E é isso que eu tô buscando agora. Então, se você quer usar o Enê, se você tá pensando em usar o Enê, faça um cronograma capilar no seu cabelo, se ele tiver danificado. Faça a prova de... o teste de mecha no seu cabelo. Se tiver tudo bem, se joga no negão, se joga assim, mas com calma, sabendo que é um alisamento progressivo, sabendo que você tem que cuidar, que tratar, ter paciência, se dedicar, e aí tudo vai dar certo. Tá bom, meus amores? Isso que eu queria falar pra vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, dá o teu joinha, curte, compartilha, comenta, e vamos que vamos. Tá bom, meus amores? Beijos de luz e fiquem com Deus.